Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, implementaram uma nova defesa pra fuder com a vida dos baloeiros, sente a zoeira, ela manda uma rajada de vento que empurra qualquer tropa aérea, e cês sabem que o canal Clashon joga no estilo cismado, e eu já cheguei brotando a nova defesa cismada aí pra vocês, vamos dar uma gemada básica aí nesse carai pra ver o que essa defesa pode fazer por nós nesse novo layout troll, vamos pra primeira defesa, DJ solta a batida Esse primeiro nem utilizou tropas aéreas, mas eu tive que mostrar pra vocês, olha esse retardado, mandando tudo de uma vez só, ele ficou emocionado quando viu um centro de vila pra fora e foi, logo no estilo retardado Só deu de ver o desespero do moleque aqui na vila mais cismada do youtube, acho que depois dessa ele aprendeu a lição, com cisma tronca não se brinca, tomou surra de duas torres infernos, e ainda me deu 18 troféus de presente Fiquem ligados na nova defesa em ação, ela solta um jato de vento, e empurra as tropas aéreas pra trás Mesmo com essa nova defesa o cara ainda destruiu meu centro e ainda entrou na minha vila, capotando todas as defesas, e catando meu elixir negro Eu fiquei várias horas esperando que alguém me atacasse com tropas aéreas, mas esse aí foi o único que teve coragem Galera deixem nos comentários o que vocês acharam dessa nova defesa, quem é da gangue deixa aquele like, se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas